Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou trazer esse vídeo como um conhecendo jogo de Game Dev Tycoon, apesar de ser um jogo já um pouco antigo e já muito conhecido. Ele é um jogo muito divertido, galera, de construção. Basicamente você é um cara que cria jogos dentro de uma garagem inicialmente, e você vai evoluindo, você seria um desenvolvedor de jogos. Esse aqui foi um dos primeiros Tycoon que existiu, e se não o primeiro, eu não sei exatamente, mas ele é um jogo muito bom que se passa mais ou menos por volta da década de 70, onde você começa a criar seus primeiros games, e você vai evoluindo até você ter uma empresa, você começa a administrar uma empresa, você consegue evoluir. Então o jogo é muito interessante, galera, eu queria trazer uma gameplay, e se caso vocês pedirem muito, tiver muito feedback, muito bom esse vídeo, eu vou trazer uma série, beleza? Senão a gente vai ficar por esse vídeo mesmo, então vamos lá. E é o seguinte, galera, no início aqui, a tradição dele em português não está tão boa, tá? Realmente ela tem algumas falhas, mas dá pra entender que tá muito boa, bem legível. Eu vou deixar o primeiro link na descrição do jogo, e se tiver a série vai ser o segundo link da descrição, beleza? Que vai ser o próximo vídeo. Bem-vindo ao Game Dev Tycoon. Neste simulador de negócios, você foi transportado de volta ao tempo para começar sua própria empresa de desenvolvimento de jogos, logo no início da revolução dos PCs, que foi lá por volta de 70. Nos próximos 35 anos, você poderá construir sua empresa dos sonhos, criar os jogos mais vendidos, ganhar fãs, e se tornar o líder do mercado. Então é assim, galera, basicamente a gente vai construir nossos jogos, tanto ruins quanto bons, e aí a gente vai ter um grupo de avaliadores que vão falar se o jogo é bom ou não, e assim você vai ganhando mais grana, feedback, vendas, entre outras coisas, que é bem interessante a administração também. Então, antes de começar a sua aventura, você pode dar o nome à sua futura empresa. Ok, o nome da minha empresa vai ser Ship Games, como o nome do canal. Então a empresa se chama a empresa Ship Games de jogos, né? Ficou bem, e o player será o Ship, obviamente. A gente vai construir aqui um carinho, um personagem, beleza, loirinho. Pô, tem um japinha, tem um loiro, tem esse cabelo laranja, cara, eu vou ser muito estiloso. E a gente vai ter um moletom, cara. Moletom vai ser da hora. Na verdade nem é moletom esse aqui, né? Mas, ok. Tá, você vai começar com... Esse aqui tá muito estranho. Esse aqui, ó, beleza. Gênero masculino. Tutorial. Se quiser, você pode rever as mensagens do tutorial do menu ajuda, para acessar o menu ajuda e outros recursos, como salvar, recriar o jogo, etc. Beleza, ok. Então tá, parabéns. Você acaba de criar sua própria empresa e desenvolvimento de jogos. No momento, seu escritório é uma garagem e você é o único funcionário. Mas não se preocupe, muitas empresas de sucesso começaram assim. Vamos começar a desenvolver o seu primeiro jogo. Fecha essa mensagem e clique no lugar da tela para abrir no menu de ação. Então a gente vai aqui, ó. Conquista desbloqueada. Apoiador. Apoiar numa empresa iniciante e comprar um jogo. Ok. Então a gente pode criar o nosso primeiro jogo. E como eu ainda não joguei esse jogo aqui no Steam, eu tô ganhando as conquistas, que eu ganhei esse jogo da empresa também. Então eu resolvi trazer essa gameplay. Antes de começar o desenvolvimento, você precisa... Também esse jogo, galera, foi um jogo feito pela Greenheart, tá? Pra quem não conhece. Antes de começar o desenvolvimento, você precisa decidir que tipo de jogo que criar e dar um nome ao jogo. Você também pode escolher a tecnologia gráfica que o seu jogo deve usar. Então, beleza. Basicamente a gente vai escolher... Tipo assim, se o jogo vai ser de ação, a gente vai escolher se o jogo vai ter mais gráficos, se o jogo vai ter mais histórias, se o jogo vai ter mais missão, se o jogo vai ter mais som. Então assim, depende do estilo do jogo, você vai escolher. Então tá. Inicialmente suas opções são limitadas, mas depois de obter um pouco mais de experiência, você será acabado de desbloquear mais novas opções. Então a gente vai escolher o nosso primeiro jogo, mas primeiro pra escolher o nome do jogo a gente vai escolher o gênero. A gente tem aqui ação, aventura, RPG, simulação e estratégia. Cara, eu acho que vou fazer um de RPG, mano. Pior que RPG vai ser difícil. Vamos fazer um de aventura. Estratégia... aventura. Não, vamos fazer um de estratégia, melhor. Escolher o tema. Pera aí. Moda, alienígena, mistério ou escola? Puxa vida, mano. Eu acho que vou fazer um de alienígenas, só que eu vou mudar o tema, né? Vai ter que ser de aventura. Alienígena vai ser de aventura. E a gente vai escolher a plataforma. Obviamente que vai ser PC. O bom é que aqui a gente vai ver o custo, tá? A gente atualmente tem 70 mil, a gente não tem nenhum fã. Ou seja, não tem ninguém que é fã da nossa empresa. Nós estamos iniciando. E galera, se essa série for dar certo, eu vou pedir pra vocês deixarem dicas de nome. Qual o estilo do jogo e qual o jeito do jogo pra vocês deixarem nos comentários. Eu vou pegar quem deu as ideias e vou jogar aqui no nosso série pra ficar meio que vocês participando também. Aí vai acabar ficando bem mais interativo e mais divertido porque os inscritos vão poder dar nome pros jogos, do que que o jogo vai ser e quais serão as funções. E a gente vai ver o resultado. Lembrando que se eu venho começar a dar errado isso, eu não vou mais fazer. Mas provavelmente a gente vai fazer isso, beleza? Vai ficar bem divertido. Então a gente vai fazer pra PC. o nosso jogo é de ETs, mano. Ele é alienígena, mano. Que loucura. Tá. Eu acho que o primeiro nome do jogo vai ser ET Bilu. E vamos lá. Próximo. Gráfico. Aí a gente vai escolher aqui um custo de 10 mil. A gente pode fazer um gráfico de 2D ou a gente pode fazer um baseado em texto. Baseado em texto deve ser horrível. Então obviamente a gente vai investir um pouquinho mais em um gráfico 2D logo de início. Então agora a gente tá aqui no... gastamos 15 mil pra fazer esse primeiro jogo. É um valor absurdo. Eu acho que era mais fácil você dar 15 mil pra empresa e ela te dar um jogo bem melhor do que você fazer o próprio jogo por 15 mil, né? Mas tudo bem. O desenvolvimento de um jogo ocorre em 3 fases. No começo de cada fase você pode decidir em que áreas do jogo quer focar. Escolhe o foco certo, aumentando muitos pontos gerados. Pense em que áreas são importantes para o seu jogo e diminua o foco em áreas que julgar menos importantes. Se quiser ler uma descrição rápida de diferentes áreas, consulta o menu ajuda. Não, não vou precisar. Vamos lá. O nosso jogo é de alienígenas e de aventura. Obviamente que um jogo de aventura ele tem que ter muita história e missão. A jogabilidade é interessante, mas eu acho que a engine nem tanto. Então a gente pode deixar uma engine desse tanto e um pouco mais de jogabilidade e a missão eu vou deixar full, tipo 100%. Porque eu acho que eu não julgo tão importante a engine nesse tipo de jogo. Apesar que a aventura é um pouquinho importante sim, hein? Vou tirar um pouquinho só, só pra gente... Aí, ok. Vamos lá pra próxima fase. Agora ele vai montar e aqui a gente vai ganhando esse XP, né? Como se fossem os pontinhos ali. Ele lembra um pouquinho do ProGamer Manager, porque eu já trouxe aqui no canal, que você vai ganhando os pontinhos XPzinho. Vai melhorando sua habilidade e vai abrindo novas opções. Agora o desenvolvimento do jogo começou. Beleza, então a gente já tá montando. Enquanto desenvolve o seu jogo, você gerará pontos de jogo que pode ver borbulhando. Pontos de jogo são divididos em pontos de design e pontos de tecnologia. Quanto mais pontos você gerar, melhor seu jogo será. Então, de tempo em tempo, os pontos de erros também serão gerados. Os pontos seriam basicamente bugs que vão ser gerados. E esses bugs a gente tem que esperar no final do conceito do jogo, pra esperar ele retirar os bugs. Se eu concluir o jogo sem tirar os bugs, o jogo vai sair bugado e vai ter uma nota bem pior do que o normal. Então agora a gente vai deixar aqui ganhando os pontinhos. Ganhei bem pouco ponto aqui nisso aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Fase 2 do desenvolvimento. Alienígenas e aventura. Design. Inteligência artificial. Eu acho que o diálogo é importante em jogo de aventura. Eu acho que um pouco de inteligência artificial também vai ser legal. E design dos níveis nem tanto. Então, vamos lá. A gente tem aqui tecnologia. Temos um pouco também... Ela ganhou um pouquinho de tecnologia. Tá ganhando bastante na pesquisa. Quanto mais pontos eu fizer nessa fase, galera, nas fases é mais importante pro jogo ter um feedback legal. É muito comum, no início, principalmente, você fazer jogos horríveis e a galera meio que desprezar seus games, sabe? Mas depois vai ficando melhor. Durante o desenvolvimento, você também pode selecionar recursos adicionais para o seu jogo. No momento que você só pode escolher sons básicos, mas as opções aumentam rapidamente, selecionar recursos adicionais torna o seu jogo melhor, mas também aumenta seu custo. Então a gente pode investir num jogo melhor, de melhor qualidade, com sons melhores, gráficos melhores, que seriam recursos extras. Porém, você vai investir mais grana e tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes você vai investir uma grana bem alta num jogo que vai ser horrível. Então você pode acabar falhando. Você também verá o tipo de gráfico que você selecionou quando definiu o jogo. Isso só para lembrá-lo de sua escolha. Beleza. Então aqui, a gente está usando o som básico, que eu vou gastar 5 mil. O 2D já está usando, não tem como tirar. Então tá. A fase 3 do desenvolvimento. Design de mundo, gráfico, som e nível. Eu acho que o gráfico e o som são as partes principais. Design de mundo... Ah, pior que design de mundo, hein, cara. Som acho que não é tão importante nesse tipo de jogo. Vou deixar assim, ó. Vamos lá. Design de mundo vai ser o essencial para o nosso jogo de aventura. Vamos lá. Estamos quase terminando. Acho que eu terminei o jogo. Ok. No desenvolvimento, seu primeiro jogo terminou. Você pode apertar no concluir para publicar o seu jogo, mas é melhor fazer isso apenas depois de corrigir a maioria dos erros. Lançar um jogo sem corrigir eles pode afetar bastante as suas notas. Considerem fazer isso somente quando precisar de dinheiro e não puder esperar. Então a gente vai esperar aqui tirar os erros. Tirou os erros? Ok. A gente vai concluir nosso primeiro jogo e vamos ver qual que vão ser as notas, galera. Desenvolvimento, seu jogo terminou, quando se desenvolveu... Beleza. Vamos lá. Vamos ver. Nota 12, né? Então eu tive uma nota mais ou menos... Na real foi bem ruimzinho o jogo. É bem comum, como eu disse para vocês, o jogo ser ruim logo no início. Mas aqui teve uma nota bacana. Design de mundo, som, tv, chip... É, pegou... Lançaram o jogo e eu posso excluir. No caso eu vou lançar porque eu não tenho nada a perder. Meu primeiro jogo, o jogo é ruimzinho, mas vamos lançar. Primeiro jogo, né? Sabe como é. Seu jogo está concluído e será entregue para o lançamento. Devemos ver as avaliações e as vendas do jogo chegando em breve. Então vou esperar um segundinho. Beleza. As primeiras avaliações do seu jogo, recém-lançado, chegaram. Vamos ver. Nota... 5. Faltou só um pouco. Beleza. Os caras acharam mediano, mediano. Foco em design do mundo serviu muito bem esse jogo. Então ganhamos uma notinha também mediana. Já vi melhores. Mediano também. Será que a gente ganhou outra nota mediana? Seria... Ok. Tá. A gente ganhou 504. Não foi uma nota ruim para início de jogo. Tutorial. Após publicar o jogo, você pode reservar um pouco de tempo para analisar sua criação e fazer um relatório do jogo. Relatórios do jogo são uma ótima maneira de ganhar pontos de pesquisa e reconhecimentos valiosos sobre o que funciona e o que não funciona. Quando se desenvolve um jogo. Beleza. Então ele basicamente dá para a gente ter uma noção do que vai dar certo e o que não vai fazendo um relatório desse jogo. Para fazer um relatório do jogo, fecha essa mensagem e clica em qualquer lugar da tela para abrir o menu de ação. Então aqui a gente vai poder fazer relatório de jogo. Selecionar esse jogo. Ó. Renda, lucro, pá. Vamos lá. Vamos fazer um relatório para a gente ter uma noção. A Chip Games, uma iniciante na indústria de jogos, acaba de lançar o seu primeiro jogo. O jogo recebeu críticas favoráveis. Com um começo tão bom, com certeza a Chip Games ganava fãs rapidamente. Então beleza. Foi bom. Ó lá. Vamos fazer nosso relatóriozinho. Ó lá. Que unidades que estão vendendo, galera? Então isso aqui vai ser mais ou menos o dinheiro que vai vender. A E.T. Bilu vendeu 2.620 unidades em sua primeira semana no mercado. E atingimos 74 lugares na lista de vendas. Então agora seu jogo está à venda, você receberá a renda do jogo a cada semana. Você pode ver o quanto seu jogo está indo bem, olhando pelo gráfico de vendas na parte superior da direita. Então aqui a gente vai ter uma noção de quanto vai gerar de dinheirinhos para a gente, mano. E a gente já ganhou 8 fãs da nossa empresa. Apesar de ter vendido 18 mil cópias até o momento, não, ganhei 18 mil, mas vendi 2 mil, já ganhei 8 fãs. Então foi bem sujeito, agora temos 8 fãs. Beleza. Estamos gerando relatório, quase terminou. Terminou já? Ok. Relatório de jogo. Nossa análise após o lançamento. Alienismo e aventura são uma conversão aceitável. Parece que design de jogos não é muito importante para esse tipo de jogo. Design de jogos. Parece que inteligência especial não é importante para esse tipo de jogo. Combinação de gêneros e plataforma. PC e aventura, ótima. Então PC e aventura fazem muito sentido. Então bora criar nosso segundo jogo para a gente ter uma noção do que vai dar certo ou não. Dessa vez vamos mudar de estilo para ver como é que vai ser. Deixa eu ver o que foi. Relatórios de jogo são uma ótima maneira de ganhar pontos de pesquisa e novos conhecimentos. Vale a pena gerar no relatório a cada jogo lançado. Agora você completou o seu primeiro relatório. Beleza. Então vamos criar um próximo jogo. Vamos escolher o tema. O tema do nosso jogo será mistério. Escolher o gênero. Simulação, aventura, ação. Ação é bom. Acho que é uma combinação boa. Para PC também. RPG, simulação, estratégia. Então vamos lá. Um jogo de mistério. Mano, eu não consigo editar o nome. Por que está julgado? Aí, beleza. Será sim. A procura da ovelha perdida. Obviamente, né galera. Vamos usar a procura da ovelha perdida. Baseado. Tá, eu vou fazer de novo. Vamos investir mais um pouquinho. Uma graninha vai ser um pouquinho caro. Mas vamos lá, galera. Vendeu ali mais algumas cópias. Tá, nesse tipo de jogo de ação e mistério. A engenha é bem importante, na minha opinião. Eu acho que a história não é tão importante. E a jogabilidade também. Então eu vou deixar a engenha aqui em cima. Tirar um pouquinho mais. Eu acho que a história e a missão não é tão importante. Pior que é mistério, né cara. Mistério vai ter um pouquinho de importância, sim. Vai, vamos assim então. Ok. Pesquisa, história de jogos. Ok. Então a gente está ganhando um pouquinho mais de pesquisa ali. Tecnologia também, se eu ganhar bastante, eu já sei que o jogo está indo muito bem. Diálogo. Não é tão importante em jogos desse tipo. Design dos níveis. Ação é importante em jogos de... Aliás, inteligência artificial é muito importante em jogos de ação. Eu acho que, na minha opinião, deve ser, né. A gente vai descobrindo com o tempo, tá galera. Diálogo, vamos aumentar um pouquinho. Design dos níveis. É. É, mais ou menos assim. Tá bom. Vamos lá. Agora vamos esperar ganhar muitos pontinhos aqui para ficar legal. Encontramos o primeiro erro no nosso jogo. Beleza. Design de mundo nesse tipo de jogo, acho que não é importante. O gráfico em ação, acho que é super importante. E o som também. Então vai assim mesmo. Vamos lá. Vamos esperar que dê certo agora. Mais um joguinho que a gente vai investir, né, galera. Agora é esperar que tudo dê certo aqui. Alcançou um recorde de vendas da empresa. Com mais de 10 mil unidades vendidas. Este é um marco importante na história da Ship Games. No primeiro jogo nosso, já temos 30 fãs, galera. Vamos tirar os erros. Tirou o erro. Vamos concluir. Vamos esperar agora a análise do nosso joguinho. Cara, vamos esperar que dê certo. 8, 5. Mais ou menos. O outro ainda saiu melhor, hein. Eu acho que o outro saiu melhor. Só que o importante da gente fazer nos jogos inicialmente é o XP, né, que seria a experiência ganhada. Com essa experiência a gente vai passando de nível. Então, tipo, a gente começa a melhorar a nossa engine automaticamente. Isso é muito importante. Só que eu acho que eu ganhei mais XP do que o outro. A gente vai lançar esse jogo também. Vamos esperar agora os resultados. Vendemos aqui mais de 11 mil unidades. ET está fora do mercado. Ele vendeu 11 mil unidades, gerando 77 mil em vendas. Ok. Olha aí, galera. Tiramos muita grana. As primeiras avaliações do nosso jogo, a procura da ovelha perdida. Vamos ver. Nossa, isso é horrível. Nossa, muito ruim. Tá, beleza. A gente tá aprendendo. Calma. Totalmente sem inspiração. Ah, como é bom ouvir isso de vocês. Abismante. Deve ser horrível esse jogo. Cara, eu não devia nem ter publicado, então. Ah, decepcionante. Nossa, galera. E aí? Vai vender alguma coisa? Unidades. Nossa, vai vender pouquíssimo. Tá. Faz parte. Faz parte. Perdi dois fãs. Primeiro a gente lança um jogo bom, depois a gente lança um jogo horrível. Vamos gerar um relatório desse jogo, porque eu quero saber no que eu errei, galera. Sempre que a gente errar ou fizer alguma coisa errada, a gente vai tirar esse relatório pra gente ter uma noção. Vocês sabem que o tempo passa bem rápido. A gente já tem mais de... Eu acho que já temos um ano aqui de empresa, então tem que ser bem rápido. Eu acho, né? Não sei. Mistério e ação. Ah, mistério e ação é uma combinação terrível. Esse foi o problema. Parece que o som é razoavelmente importante pra esse tipo de jogo. Recentemente, estudos de mercado sugerem que o G... 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 O preço baixa, a maior disponibilidade e o uso de configuração de hardware flexível em uma relação de outros jogos pessoais. Concorrência entre os fabricantes de hardware, está. Então, vamos escolher um gênero. Vamos escolher um gênero de RPG. Um gênero pra PC. Obviamente, RPG pra PC é importante. Pior é que eu tenho só opções ruins. Então, vamos fazer um jogo de moda. Um jogo de moda de aventura. Ou simulação, mano. Moda de aventura. Eu acho que seria legal. Um jogo de moda. Mano, que jogo deve ser um jogo de moda. Fashion time. Mano, que droga, hein. Tá, vamos lá. Vamos fazer um joguinho de moda. É meio estranho a empresa fazer um jogo de moda, mas tudo bem. Jogabilidade do joguinho de moda. Legal. Como é uma aventura, tem que ter um pouco de história. Vamos lá, então. Esperar que dê certo esse jogo, né. Tem que dar certo. Ó, já ganhei bastante pontinhos aqui de tecnologia. Então, isso já é um ponto bom. Já encontramos o primeiro bug, né. Vamos ver aqui. Mano, só foi perdendo aqui, ó. Eu perdi muito fã. Perdi oito fã por causa dessa zoeira aí. Quanto gera relatórios, tadadã. Tá. As dicas vão de desde mais, mais, mais até menos, menos. Indica-se uma era importante para qual tipo de jogo. Quando as dicas têm um ponto de interrogação no final, por exemplo, mais, não significa que você tem conhecimento sobre um jogo do mesmo gênero, mas ainda não está totalmente certo se isso vai servir para essa combinação específica. Interessante. Moda e aventura. Diálogo é importante para a moda. Design de níveis não é tão importante. Ó, aqui mostra que não. Design de nível é um pouco importante. Diálogo é muito importante. Tá, vamos lá. Esperar que isso aqui dê certo agora para o nosso joguinho de moda, né, galera? Esse jogo aqui parece que eu ganhei bem mais pontos. Ó, o design está bom, Diálogo, tá? Então, aqui o design de mundo não é tão importante. Eu acho que o gráfico de joguinhos assim é bom e o volume também não é tão importante. Para aventura, design de mundo é legal. E o gráfico também. Então, vambora. Vamos investir nesses dois. O som não tem que ser tão bom, então, sei lá. Eu acho que esse jogo vai dar certo. É esse jogo de moda que eu estava querendo. Olha aí, ó. Parece que ganhas altas... Parece, hein? Ah, gerando 30 mil vendas. Gerei pouquinho. Vamos tirar os erros. Vamos concluir. Agora, vamos esperar que esse jogo dê certo. A empresa japonesa Nintendo, para além da gerenciar, seu próximo console caseiro. A Nintendo é conhecida pelo jogo de arcade, Jinky King. Talvez, muitos especialistas da indústria duvidam que os consoles caseiros façam sucesso. Mas estamos ansiosos para ver o que a Nintendo vai desenvolver. Ok. Nota boa, nota boa. Novo recorde. Então, esse jogo de moda... Olha, de moda eu entendo, galera. Estou zoando. Mas, pelo menos, um jogo que realmente vai dar certo novamente. A gente quase opou de nível em várias habilidades. E isso pode ser algo muito bom para a gente. Porque é pouquinho. Quase nível ocupou? Não. Então, vamos publicar o jogo. Obviamente, se o jogo foi bom, por que não publicá-lo? Avaliação do joguinho de moda. Mano, Fashion Time. Vamos lá. Nota 9. Nota 9. Estou sentindo. Só que não, né? Os caras só dão 5. É horrível isso. Dá um 6. Dá um 6. Eu gostei. Beleza, beleza. 6 já é bom, galera. 6 já está mostrando que o negócio está ficando melhor. Nem ruim, nem bom. É que você não entende de moda, cara. Por isso você achou ruim. Ok. Tá. Então, a Inframed Gamer gostou. Isso é importante. Vamos tentar vender agora para ver se a gente ganha fãs. Eu perdi bastante fãs. Então, vamos lançar um jogo aqui que seja... ...do baralho. Vamos lá. Gerar um relatório do Fashion Time para ver no que a gente acertou e para logo a gente já ajeitando. Olha lá. Estou tirando a grana legal. Olá. Eu acabei de terminar o Fashion Time. Estou impressionado com o seu talento. Serviço de contrato. Estou no negócio de contrato. Você poderia usar habilidades como a sua. Se você anda sem dinheiro, fale comigo e eu verei se eu tenho algum trabalho para você. Jason. Os contratos foram desbloqueados. Para ver os contratos disponíveis, feche essa mensagem e clique em qualquer lugar da tela para abrir o menu de ação. Então, deixa a gente só terminar aqui o histórico de jogos. Vamos esperar aqui para a gente poder ver. Após a análise, moda e aventura é uma combinação sustentável. Parece que design de níveis não é muito importante para este jogo. Ah, eu fiz muito design de nível. Então, nem precisava. Contrato de serviço. Os contratos são uma ferramenta útil para ganhar um dinheirinho extra, mas quando sua renda estiver baixa, quando sua renda estiver baixa no caso. Além de gerar um pequeno número de pontos de pesquisa, o contrato dizem que você gere uma certa quantidade de pontos de design e tecnologia antes que o tempo se esgote. Então, a gente tem que fazer um jogo aceitável, senão a gente não vai se dar bem ganhando dinheiro com contratos, ok? E olha, vocês podem ver que eu já tenho mais dinheiro do que eu comecei. Então, isso significa que a minha empresa está progredindo, né galera? Decida cuidadosamente o contrato que você aceita. Se você perder o prazo de um contrato, terá que pagar uma multa. Então, é melhor começar com contratos menores e ver como pode lidar. Então, a gente tem aqui um contrato de 5 semanas de fazer um jogo bom, aí aqui tem que fazer outro jogo e aí tipo, em cada jogo tem um modelo, galera. Ó, testar jogo. Testar jogo. Ajude a testar um jogo. Paga 21, multa 9 mil. Aceitar o contrato. Tempo restante. Tá, a gente vai testar esse jogo pra gente ver. Vamos lá. Testa esse jogo, rapaz. Tempo restante? Hoje a Nintendo confirmou os recentes rumores e anunciou seus planos de lançar um novo console chamado TES, que seria um dos primeiros consoles, galera. No início do próximo ano, o console caracteriza por jogos baseados em cartucho e por um controlador de design único. Ok. Vai lá, meu filho, termina essa coisa. Contrato fracassado. Espero que possa cumprir o da próxima vez. Tá bom. Paguei 9 mil. Aqui é o Jason. Vejo que o contrato não foi cumprido a tempo. Tenha cuidado com os tratados que aceitam. As penalizações rapidamente acumularem. Mas não se preocupe tanto e eu não guardo rancor. Avise-me se quiser tentar novamente. Normalmente eu tenho lá os contratos a cada seis meses. Então volte daqui um tempo. Então a gente não tem contrato, né? Ah, tem cinco semanas ou três semanas. Esse aqui seria mais rápido. Não, eu acho que não. Tudo bem. Vamos lá. Vamos fazer um outro jogo, galera. E vamos lá. A gente agora tem... Vamos fazer um de estratégia com... O pior é que não tem coisa boa, cara. Vamos fazer um de escola com simulação, cara. Eu acho que escola... Pior que escola, mano. É um bagulho... Eu não sei, galera. Então tá. Vamos lá. Ok, como é que vai ser o nome do nosso jogo de escola, mano? Já sei o nome. Bully, cara. Pra quem conhece esse jogo, um jogo excelente é um jogo de escola e simulação. Só pra quem conhece Bully, mano. Vai ser um início... Obviamente vai ser em 2D, então... Fashion Time está fora do mercado. Ele vendeu 8.193 unidades, gerando 57 mil em vendas. A gente ganhou muita grana, galera. Tá, como ele é um jogo de simulação, a Engine tem que ser boa. Jogabilidade nem tanto. E história, missões, tem que ser algo bem... Bem nulo, praticamente. Engine eu acho que é o mais importante no jogo de simulação. Então vamos lá. Engine, simulação... Ó, tô ganhando muito ponto. Eu espero que... Eu acho que agora, nessa última aqui, a gente vai passar bastante livro. Então vai ser algo muito bom. E vamos lá. Distribuição... Tá. Diálogo no jogo de escola, mais ou menos. Inteligência artificial, sim, porque a simulação tem que ser muito boa. E o diálogo... Eu acho que o design dos níveis não tem que ser tão importante Nesse tipo de jogo. Então, vamos lá. Vamos esperar que dê certo. Para Chip. Obrigado. De Patrick e Daniel com Green Hate Games. Olá, Chip. Nós somos criadores do Game Dev Tycoon e gostamos de lhe agradecer Por ter comprado o jogo e nos apoiar. Poxa. Aliás, eu não ter comprado, eu ganhei, né, galera? De qualquer forma, fica aí o agradecimento por trás do joguinho. O nosso primeiro jogo significa muito para nós, você esteja gostando. Com a sua compra, você apoia Nossa pequena empresa iniciante e nos ajuda a poder lançar mais jogos no futuro. Apesar de eu não ter comprado, eu estou lá fazendo a divulgação do jogo. Então, aqui tem todos os endereços, tá, galera? Para quem quiser conhecer o jogo. E também tem na Steam, que seria o primeiro link na descrição também, né? Beleza. Tem os erros aqui, que já, já a gente vai retirar esses erros. Vamos aqui montar o restante. Design de mundo não é importante nesse tipo de jogo. Os gráficos, sim. O gráfico é o mais importante, eu acho, que é um jogo de simulação e de escola. Então, vamos lá. E um pouquinho de som também. Vamos lá. Esperar que dê certo e que essas combinações estejam boas. Eu ganhei bastante design, bastante tecnologia, então eu acho que esse jogo também vai ser bom. Vamos só tirar os erros para terminar de ficar bacana. Ganhamos um pouquinho mais de pontinhos e algumas coisinhas aqui por tirar os erros. Beleza. 11 e 12. Novo recorde, novo recorde. Novo recorde, galera. Em tecnologia. Passamos de nível. Nível 2 de engine aprimorado. Histórias e missões. Diálogo. Quase aprimorei quase tudo, hein? Design de mundo. Só não aprimorei design de níveis, cara. Passei para o nível 2 também. Então, ficou só o design de nível um pouquinho mais abaixo. Vamos lançar esse jogo. Bom, sim. Criar um jogo e uma boa combinação de tema ou gênero. Ah, boa combinação. Escola e simulação são ótimas combinações. As primeiras relações dos nossos jogos já chegaram. Vamos ver as notas. Nota 7 e 6. Poderia ter sido melhor. Porra, mano. Esse aqui vai me dar 7. Ah, jogos de simulação funcionam bem no PC. Tá bom, legal, legal. Ah, eu criei um 7, mano. Eu ia ficar feliz. Já vi melhor isso aqui. Sai um 7 aí. Faltou só um pouco. Tá bom, galera. Eu acho que deu certo, hein? Vamos tirar um relatório desse joguinho? Gerar um relatório do jogo Bully. Bully. Tem outro aqui? Opa. Não dá para ir para o lado. Vai ter que ser o Bully mesmo. Vamos tirar um relatóriozinho dele. A gente começou a vender o Bully. Vamos ver no primeiro dia. O outro eu vendi mil e pouquinhas. Esse aqui já vendi quase 2 mil. Vou ganhar muitos fãs. E vamos ver aqui o que ficou bom no nosso jogo. Escolha a simulação. Escolha a simulação é uma combinação ótima. Parece que vai ter uma qualidade muito importante para esse tipo de jogo. Combinações de gênero, plataforma, PC e simulação são ótimas. Então, PC e simulação são muito bons. Bom, galera. Eu acho que vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do game Dev Tycoon. Eu pretendo fazer uma série que não seria tão longa. Já vou deixar uma prévia do que vai acontecer. Eu pretendi fazer uma série não tão longa de game Dev Tycoon. Porque ainda tem o Mad Games Tycoon e alguns jogos Tycoon. Tycoon, né? Como se diz. E eu pretendo trazer no canal. Então, se vocês quiserem, eu vou trazer uma série desse jogo. Depois a gente engaja uma outra de jogo diferente, mas Tycoon também. Para ir deixando um pouquinho dessas séries aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like para apoiar se vocês quiserem série. E um comentário também que é importante, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, gostou do vídeo. Se inscreva aqui embaixo no botãozinho. E ativa o sininho que ele vai te avisar se você tiver jogo novo. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E eu fui.